Jeep comemora 80 anos com a edição especial do Renegade, Grand Cherokee e Hangler. Uma nova geração de compas e outras novidades. Confira! Marca lendária, a Jeep comemora 8 décadas de tradição de modelos icônicos que percorrem qualquer terreno e com muitas histórias para contar. A Jeep inaugurou o segmento de SUVs e é um símbolo máximo do universo 4x4, sinônimo de veículo fora de estrada e até definição nos dicionários. A marca, que nasceu em 1941 com uso militar na Segunda Guerra Mundial, passou a ter veículos adaptados para ampla aplicação civil, depois de 1945 e tornou-se o sinônimo de aventura, robustez e autenticidade. Esse ano, a Jeep marca seus 80 anos com uma série especial para cada um dos quatro modelos comercializados no Brasil, os nacionais Renegade e Compass e os importados Grand Cherokee e Hangler. Além disso, também tem o lançamento da Adventure Intelligence by Jeep Connect, plataforma de serviços de conectividade que estreia no Renegade, primeiro carro conectado da marca e da Stellantis no Brasil. A edição especial estará disponível até o final de 2021 para os modelos comercializados no Brasil, Renegade, Compass, Grand Cherokee e Hangler. Nos veículos nacionais, a série já vem com a nova central multimídia conectada, que traz a plataforma Adventure Intelligence. Todos os quatro modelos chegam com um visual renovado escurecido, com tags em alusão ao aniversário da marca dos bancos e tapetes. Referência em luxo e espaço na linha Jeep. Além de SUV mais premiado da história, o Grand Cherokee foi lançado em 1993 e sua série especial de 80 anos é baseada na sua versão limita de diesel. O modelo vem com motor 3.0 turbo diesel com 241 cavalos de potência e 550 Nm de torque, tração 4x4 Quadratrack 2 com bloqueio eletrônico de diferencial, dentre outros itens. O SUV Hangler lançado em 1987 tem edição especial de homenagem baseada na versão Saara Limited 4 portas. O Hangler traz equipamentos que reforçam sua capacidade off-road e sua característica única de proporcionar contato total com a natureza, com teto e portas removíveis e para-brisa rebatíveis. Vem equipado ainda com motor 2.0 turbo com 271 cavalos de potência e 400 Nm de torque e sistema Select Track com 4 tipos de tração para diferentes terrenos. Já o novo Jeep Compass trará, entre outros destaques, mais performance com o novíssimo motor turbo flex T270 com potência de 185 cavalos e torque de 270 Nm, novo designer com mudanças por fora e por dentro. Baseada na versão Longitude, a série especial 80 anos do Renegade, que entrou na história da Jeep em 2015, quando o SUV compacto foi lançado globalmente, está disponível tanto na versão Flex quanto na Diesel. Baseada na versão Longitude, aernáシa de direção de 106 cavalos e pronunciado globalmente, a série especial 100 Nm de torque, mas performance com o motor sempre que afirmou. Baseada na versão... Baseada na versão Longitude, aião de torque. Baseada na versão Longitude, aelenyem,